Alegria, euforia, desengança Se o pano que ele desce não é o que as vezes As noites que passamos tão sozinhos E cada dia que hoje vivo, sei, tem um motivo A cada passo um traço a mais no tapete de minha vida O mestre de serão de nossas vidas tem um plano Pra cada alegria, euforia, desengança Se o pano que ele desce não é o que a gente escolheria Sei que será bem mais belo e veremos isso um dia O mestre de serão de nossas vidas tem um plano Pra cada alegria, euforia, desengança Se o pano que ele desce não é o que a gente escolheria Sei que será bem mais belo e veremos isso um dia Eu sei que será bem mais belo e veremos isso um dia Eu sei que será bem mais belo e veremos isso um dia Eu sei que será bem mais belo e veremos isso um dia O programa de TV online independente 100% ao vivo Aqui do interior de Minas Gerais Pra todo o rincão brasileiro Você, por favor, curta, comente, compartilhe esse nosso programa Porque no dia 27 de agosto nós vamos ter muitos prêmios Que eu vou anunciar aqui hoje no programa Preste atenção aí, viu? Tá bom? Arroba iran.jacó é o nosso endereço no Instagram Ou então arroba palestranteiranjacó E esse programa é totalmente dedicado a você O meu celular tá parado aqui, viu, Éder? Não tô conseguindo ver os comentários Se você puder, peca o que houve Tem gente aí, mas não tá parado aí, né? Ó, hoje eu tô olhando os comentários do YouTube E também do Facebook, tá? Nós estamos ao vivo em dois Aqui, ó Participo publicamente Vamos ver Aqui só tem No Facebook só tem dois Aqui já tem dez Aurora de palco O que você fez aqui? Você me mostra, tá? Regina Martins, boa noite Gabriel Henrique Souto Carvalho Tá bom, Gabriel? Como é que estão as coisas? Pra mim está sem áudio, tá falando aqui, ó Pra mim está sem áudio, estão falando aqui Sem áudio Parou Tá dizendo que parou Banda Dorigueto Parou Parou É Parou aqui, ó Meu celular também parou Não tá andando não, aqui, ó É Não tá andando Que coisa, hein, gente? O que será que houve? O que será que houve? Banda Dorigueto Parou Pra mim está sem áudio Vocês estão sem áudio? Coloca pra mim, fazendo um favor Se está com áudio ou não está com áudio Por favor, coloca pra mim, Elma Tá sem áudio ou tá com áudio? Tá ouvindo bem? Os comentários não estão aparecendo aqui, não 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 estão aparecendo Olha aí Qualquer coisa, nós vamos deixar o YouTube pra lá Vamos ficar no Facebook mesmo Tá aqui Agora Hein? Apareceu? Normal aqui, ó Viu, Gabriel? O pessoal está falando que está normal É excelso, tá bom? Carminha Gonzaga falou que o som está ótimo É, então eu não sei o que é O que está acontecendo, né? Vamos lá Vamos seguindo Ô gente Hoje é dia 6 de agosto Vocês lembram? Essa data de hoje é uma data muito especial pra humanidade É uma data fatídica Eu vou falar a respeito disso O momento imprevisto que eu criei hoje é Não esperava por isso E agora? Olha só Não esperava por isso E agora? Nós temos uma enquete Você sabe Tem como fazer? Tem Tem A enquete é o seguinte Algum imprevisto na sua vida livrou você de algum problema? Ou seja, você estava caminhando na sua vida e de repente aconteceu um imprevisto Que foi melhor pra você ter acontecido Te libertou, te livrou de algum problema Sim ou não Então a enquete é Algum imprevisto na sua vida livrou você de algum problema? Sim ou não Tá bom? Então aqui a Wanda Dorigueto Carminha Gonzaga Celso Zócoli É, está parando toda hora O celular não está, não está andando Não sei o que houve É isso aí Vamos seguindo, né? É o momento imprevisto, né? Nós estamos aqui num imprevisto desse que aconteceu Meus amigos Quando a gente fala assim Não esperava por isso E agora? Está chamando uma força Não é? Quando acontece uma coisa Nossa, e agora, hein? Como é que eu vou fazer? Nós chamamos isso, hein? Isso é Sem a gente perceber Nós estamos pedindo a Deus Uma resposta Uma luz Pra gente poder se orientar Num momento que a gente não estava esperando que acontecesse com a gente Viu? E é o seguinte No dia 6 de agosto De 1945 A bomba estourou na cidade de Hiroshima Destruindo uma cidade inteira Vocês querem imprevisto maior que esse? Imagina se nós fôssemos nascido nessa cidade Não estivéssemos lá no dia E acontecesse uma bomba caísse na cidade E aí desapareceria toda a nossa história Olha só A cidade que a gente nasceu desapareceria As pessoas que nós conhecemos Desapareceriam E nós ficaríamos nesse grande imprevisto da vida Já parou pra você pensar nisso? Quantas e quantas coisas? Gente Aquela quando teve aquele ataque nas torres gêmeas nos Estados Unidos No dia 11 de setembro de 2001 Quantas pessoas se atrasaram no caminho para chegar ao trabalho E não chegaram E por não terem chegado Foram salvas da morte Então alguns imprevistos Eles acontecem como um grande plano de Deus Aquelas coisas que a gente não entende ainda direito Principalmente quem está ligado ao Pai Na oração Na fé Na busca Sempre quando acontece um imprevisto Existe alguma coisa Que Deus está canalizando Para a gente ter um melhor resultado Ter uma vida melhor Com certeza que é Comigo já aconteceu um imprevisto simples Bobos, por exemplo Uma vez eu estava fazendo um programa Tinha uma cortina atrás de mim Uma cortina branca Que não era esses efeitos de estúdio A cortina no meio do programa Foi descendo, descendo Caiu Fiquei sem a cortina de trás Aconteceu O que eu vou fazer? Tem que dar um jeito de contornar a situação Já aconteceu de eu ir fazer palestra Chegar lá Não tem energia elétrica Às vezes Já aconteceu Já aconteceu de eu ir fazer uma palestra Cheguei lá Estava tudo escuro Não tinha iluminação Então essas imprevistos que acontecem Um botão que cai da blusa da gente Um tropeção que você dá na rua Cai no chão Fica sem graça Não é? Perder um avião Quantas pessoas Que eu já ouvi dizer Nesses desastres aéreos famosos Terríveis Que algumas pessoas perderam o voo Será possível Foi por acaso Que aquela pessoa não estaria Dentro daquele avião naquele dia? São coisas que a gente vai vendo Essa arquitetura da vida Esse emaranhado da vida Para isso Eu vou colocar um vídeo Para você agora Que eu gravei mais ou menos Há uns 3 ou 4 anos atrás Que fala a respeito disso É um vídeo Que tem uma mensagem legal Que fala dos imprevistos Do temporal Eu estava num local Muito sol Bonito Tudo lindo Céu azul E de repente Começou a armar um temporal E a chuva chegou Mas ela veio com muita força E isso acontece É sujeito a acontecer Na vida da gente Esses imprevistos terríveis Que abalam a gente Deixam a gente Um pouco desconteado Mas depois Tem uma explicação Para isso tudo Está com a guna no ar E ele veio falar agulha Quantos anos 60 mesmo Da Itabeieira Põe aí Éder O nosso vídeo Traça atenção Momentos antes De eu começar esse vídeo Havia um céu azul Havia um cenário lindo Aqui nesse lugar Que eu estou E de repente Olha só o que está acontecendo Atrás de mim Um grande temporal Está se formando Um temporal assim Que apareceu Repentinamente E eu fiquei pensando assim Quantas e quantas vezes Na vida das pessoas Isso acontece Temporais Que surgem De repente Sem a pessoa esperar E na maioria das vezes É assim Porque as coisas não avisam Acontecem de repente Por exemplo A pessoa perde o emprego Uma pessoa Não vai bem nos negócios Ou perde um parente A saúde Acontece algum problema De saúde Ou até mesmo A pior das dores A pessoa perde um filho Enfim Os temporais Acontecem na vida De qualquer pessoa E é preciso Que nós estejamos Preparados Para receber Esse tipo De adversidade Que se apresenta Na vida de todas as pessoas O temporal Sempre tem um motivo Na realidade O temporal Vem Na natureza Para a busca De equilíbrio Quando a natureza Busca o equilíbrio Ela se manifesta Dessa forma Que aí está E na vida da gente Também acontece isso Quando acontecem Alguns problemas Na nossa vida profissional Na nossa vida familiar Na nossa vida espiritual Também Pode ter certeza Que é a busca Do equilíbrio E Deus Está sempre presente Nos momentos Mais difíceis Nos momentos Mais complicados A luz de Deus Está sempre presente Nas nossas vidas É preciso Que a gente tenha Nesse momento A busca Pelo fortalecimento Da nossa fé A fé É uma força Muito poderosa Diz a palavra De Deus Que Se tiveres a fé Do tamanho De um grão De mostarda Moverás uma montanha Mostrando assim O poder Que essa força tem Essa força De ligação Com nosso Pai Com nosso Deus Maravilhoso Eu quero dizer pra você Que nessa Nesse momento aqui agora Em que o temporal Está aqui bem atrás de mim Chegando De forma assustadora Com relâmpagos Trovões E que a natureza Se manifesta plena No seu direito De buscar o seu equilíbrio Eu quero nesse momento Dizer o seguinte Que Aqui agora O importante É deixar o temporal Passar Nesse momento Serenar Como faz o trigo Que na hora do vendaval Ele se curva Pro temporal passar Isso é o que nós Temos que fazer Na nossa vida Nos momentos de dificuldades A gente precisa Ter o que? Se curvar Diante de Deus Ter humildade Pra poder deixar O temporal passar E seguir A nossa vida Adiante E aí assim Seguindo pra frente Com certeza Os próximos temporais Que vierem Nós estaremos Muito mais preparados Para poder recebê-los Veja só atrás de mim O temporal já vem E eu vou me preparar Para recebê-lo Te desejo saúde Paz Alegria E felicidade Na sua vida É isso aí Vocês perceberam A mensagem Que esse vídeo trouxe Olha só O que que tá falando Lucinha Menezes Dando boa noite O Alfredo Neves A Fernanda Jacó Neide Maciel Olha o que o Celso Zópolis falou É verdade Quando um pneu fura Eu agradeço a Deus Ele está me livrando de algo Eu vejo por aí Ó Presta atenção hein gente Verdade Zé Geraldo de Souza Cláudia Fernandes Maria das Graças Boa noite Irã Boa noite Zé Geral Lucinha Menezes Sabiam que São José É o governador do espaço? Não Não sabia não Lucinha Estou saber Aprendendo com você Viu? Não sabia que isso Isabel Oliveira Cabral Eu tô olhando aqui Com o meu celular travou Estou olhando pelo Pelo meu amigo Éder aqui Meus amigos Vamos continuar então Olha só Vocês querem um imprevisto Maior que o Covid Foi A humanidade esperava Que fosse acontecer uma coisa Eu achava que isso era coisa De filme de ficção científica Que nunca a gente insiste Esses vídeos Filmes Que fala Que a humanidade Foi contaminada Eu achava que isso era uma piada Mas é muito impressionante Que tudo que a gente imagina É sujeito a acontecer Olha o perigo da mente Quantas coisas Que nós colocamos No nosso pensamento E que depois aquilo se realiza Por isso que nós temos que estar Sempre sintonizando com o bem Com o positivo Com o Deus Pra que nós não entremos Em sintonias negativas Que vão atrair problemas Dificuldades Que vão carregar problemas maiores Na nossa vida Acidentes Doenças Temos que ficar procurando Porque gente A vida não é teatro Nós estamos aqui nessa vida Hoje Caminhando na terra E não tem Nada Nós não sabemos o que vai acontecer Daqui a um minuto Com a gente Nós não sabemos Então temos que estar preparados Para qualquer tipo de imprevisto O chamado plano B Não é? Você projeta a sua vida Você pensa no que você quer Traz um trajeto Para você Mas deixa sempre Uma lateral aqui Um plano B Porque se falhar o plano A Você tem uma alternativa Do plano B Concorda comigo? Então nós temos que ter Essa condição De entregar tudo Em cima de uma coisa só Porque a gente não sabe O que vai acontecer Não é? Ampliar essa maneira De focar Focar Mas com a prudência O que é a prudência? A prudência É o equilíbrio Entre uma pessoa Muito afoita Muito atirada E a pessoa assim Preguiçosa Aquela pessoa Que não quer saber de nada Tem que ter a prudência A prudência Ela é assim O equilíbrio Entre o medo Vamos chamar uma pessoa Medrosa E uma pessoa atirada Essa prudência É fundamental A prudência Com o dinheiro Com as finanças Prudência Com o que está falando Prudência Com o que está agindo Como é que está agindo Na vida Viu? Eu estou mandando aqui Um abraço Para todo mundo aqui Que está conosco aqui Hoje José Geraldo Compartilhando Maria Das Graças Lucinha Menezes Daniel Romualdo Está bom, Daniel? Tabajara Tudo bem? Está bom, Tabajara? Oi, Irã Sou eu, Lenir Está bom, Lenir? Silvia Helena Boa noite, Irã Boa noite, Silvia Tudo bem? Olha só Eu quero fazer uma dinâmica Com vocês aqui agora Presta atenção Vou focalizar aqui Olha, eu já fiz isso Há muito tempo Aqui no programa Está vendo isso aqui? Olha esse bordado aqui As mulheres que gostam de bordar Vejam essas linhas Do bordado Vou contar uma história Para vocês Era uma vez um menino Que chegou Ele era pequenininho E a mãe dele Estava bordando Estava bordando E ele chegou debaixo Do bordado da mãe dele Posso contar mais perto? E viu o bordado Desse jeito aqui Olha aqui Vocês estão vendo? Como é que está? Tudo atrapalhado E o menino começou a perguntar O mãe Que bordado é esse? Tudo torto Umas linhas feias Tudo atrapalhado O que é isso? E a mãe dele Meu filho faz o seguinte Vai brincar Que logo à tarde Quando a mamãe terminar Eu chamo você E o menino E o menino foi brincar E tal Mas com o pensamento O que será que a mamãe Vai me falar logo? Ficou curioso Claro Isso é coisa de criança mesmo E aí quando chegou No final do dia O menino chegou E mãe Aqui continua do mesmo jeito Tudo atrapalhado E aí a mãe Coloca o menino No colo E olha que ela Coloca o menino No colo Ele veio Ele estava vendo aqui De baixo para cima Pela altura dele Criança Está vendo assim Aí quando a mãe dele Coloca ele no colo Mostra o lado de cá Que está assim Veja só Vou estar até na frente Do meu rosto Não tem problema não Mais importante Olha A diferença Aqui embaixo E por cima Quando Deus Coloca a gente No colo dele Ele vai nos mostrar Quais são os planos Que ele tem Para a nossa vida Que são totalmente Bonitos Totalmente limpos Totalmente harmoniosos Nós é que enxergamos Assim Pela nossa Pouca capacidade De entendimento Que nós ainda temos Nós enxergamos Tudo atrapalhado Parece que a vida Não está dando certo As linhas Tudo feia Mas esse é o bordado Certo Que o tecelão Como foi falado Na música No início do programa O grande tecelão Está tecendo O tapete Da nossa vida Ele está fazendo O bordado Fica bonito Mesmo que às vezes Tenham linhas escuras Como tem aqui Linhas pretas Significando Momentos difíceis Temporais Como foi mostrado No vídeo Agora há pouco Fases complicadas Da vida Tortuosidades Para nós Mas para ele É sempre reto Porque Deus É plenitude Da retidão Não é Então a gente vê Nesse bordado Bonito O grande tecelão Está tecendo a nossa vida Os imprevistos Por um homem Encontrou o amor Da vida dela Olha que coisa Impressionante Olha só Tem mais Interessante Aqui Olha Olha aqui Olha Essa aqui Eu estava voltando Do trabalho Quando me deparei Com um desconhecido Tentando encontrar A sua passagem De ônibus Do dia Do dia anterior Somos casados Mas foi uma grande Estratégia Do nosso pai Do nosso pai Misericordioso Do nosso pai bondoso Não é Quando a gente percebe No nosso coração Uma intuição Alguma coisa assim Que a gente não sabe Explicar O que que é É ele conversando Conosco Quando fala pra você Não faz isso não Não vá nesse lugar não Obedece Se você realmente perceber Que é uma intuição E como é que nós sabemos Que uma coisa é intuição Ou é coisa da nossa cabeça Presta atenção Isso vale ouro Como é que nós sabemos Que uma intuição é real Ou que não passa De imaginação nossa Se a gente Desconfiar da intuição Ela não é verdadeira Porque a intuição Não tem dúvida Quando ela se apresenta Você não fica Com aquela dúvida Será que é Será que não é Ela se apresenta Com uma força Tão forte Que a gente percebe E sabe Que é conselho de Deus Que é uma luz Que chegou na nossa consciência Falando Não faça isso Faça dessa forma A intuição é uma coisa Muito poderosa Uma coisa Muito importante E eu hoje Procurei trazer Esse tema do programa Preparando pra segunda-feira Sabe por quê? Porque na segunda-feira Nós vamos ter uma pessoa Aqui gente Delmira Vieira Empresária de Belo Horizonte No programa De Bem com a Vida Que vai trazer O seguinte tema Fiquei viúva E agora? Como é que essa mulher Fez Com três filhos Sozinha Pra poder tomar conta Da família Perdeu o marido De repente Num infarto Fulminante Infartou Ficou sozinha Pra poder tomar Vai contar pra nós E não serve só pra viúva Não Serve pra mulher separada Também Claro que serve A mulher separou do marido Tem que se virar sozinha Com os filhos E agora? Então esse e agora Nós já estamos chamando Uma solução Quando nós invocamos Ou convocamos A presença de Deus Pra nos trazer Uma orientação Nós falamos E agora? O que eu vou fazer? Está chamando Um poder especial Que nós entendemos Muito pouco dele E aí os imprevistos Vão fazendo Os caminhos tortuosos Abrindo portas E fechando portas Porque quando uma porta Fecha É porque Deus Está falando Não é aqui Que você tem que passar É por cá E não podemos Ficar com teimosia Nós precisamos Ter confiança No Pai Fazer a nossa parte Daí a César O que é de César Daí a Deus O que é de Deus O que é dar a César O que é de César É fazer tudo O que é possível Fazer dentro Da nossa condição E entregar o impossível Na mão de quem pode Na mão de quem sabe Que é melhor para nós Amém, pessoal? Então Não fica triste Como imprevisto Não fica triste Se por acaso O ônibus atrasou De repente Numa curva Lá na frente Poderia se chocar Com uma carreta Ninguém sabe disso Uma vez eu estava No aeroporto Eu já contei essa história Que eu vou repetir Para ir para Goiânia Embarcando para Goiânia De Belo Horizonte Para Goiânia E uma senhora Estava lá muito nervosa Falando que não tinha vaga Para ela Não tinha lugar Para ela no voo E ela estava xingando Que é um absurdo Eu sou uma série Tenho mais de 70 anos Eu sou idosa Vocês vão fazer Um negócio desse comigo Mas a mulher plantou E o rapaz Da empresa Não tem lugar no avô Só vai ter que aguardar O próximo E ela pegou Saúde braço dava Com o filho dela Assim foi andando E eu fui atrás dela Qual é o nome da senhora? Eu não lembro direito Ela olhou para trás Ela estava com raiva Maria José Dona Maria José Deixa eu fazer uma pergunta Para a senhora E o filho dela Eu me observando A senhora já parou Para pensar Se esse avião cair Eu julguei essa Ela ficou assim Ah Mas não vai cair não Falei Tomara que não Que eu vou pegar ele agora Espero que não Mas a gente não pode fazer isso não Sabe Dona Maria José? Porque às vezes Isso ia acontecer Uma coisa com a senhora Um táxi Só que ela ia pegar Ia talvez bater Não reclama E o filho dela Está vendo mamãe? A senhora entendeu? Agora eu vi que ela aceitou aquilo bem Sabe? Foi um momento legal Falei com uma maneira boa Trouxe para ela uma consciência De que ela não estava no momento De ela entrar dentro daquele avião Então vamos respeitar o tempo de Deus Para a gente ser mais feliz Amém pessoal? Vamos ver aqui Aqui tem que É nesse aqui Vamos ver aqui Olha aqui Vamos ver Elma Jacó Amém Isabel Oliveira Cabral Tabajara Silvia Helena Neila Bessa Neila, tá boa? Como é que tá em Macapá? Tudo bem? Lá de Macapá É verdade É Deus que sabe de todas as coisas Que nós precisamos Verdade nele Tereza Castro Tereza Dia 20 Seu irmão vai estar aqui No nosso programa Lá de Portugal O nosso amigo Ângelo Gabriel Daniela Vitor Rui Martoleiro Eliette Antunes Luciene Aparecida Finto Cláudia Fernandes Viviane Martins Neide Maciel Maciel Laura Gonzaga Oi Dona Laura Tudo bem? Como é que vai a senhora? E aí vai o pessoal comentando aqui Muito bem Agora é o seguinte Sabe o que eu resolvi? Vou fazer o seguinte Eu não Da agora pra frente Eu vou Da agora pra frente Vai ser um falar dos prêmios Então o que eu fiz? Eu vou seccionar o programa Como se fosse ser uma sessão Né? O programa daqui pra frente Vai ser falar de prêmios agora Porque aí a pessoa Às vezes não tá interessada Nos prêmios Não quer mais continuar Mas o nosso Digamos A nossa oratória A respeito do imprevisto Conclui agora Nós vamos entrar agora No novo momento do programa Que são os prêmios Mas eu acho que você devia ficar Não sai daí não Você vai achar Bom Tá? Vamos lá Vamos lá Coloca aí pra nós aí Primeiro É só um flashback Do nosso trabalho Não é isso? Isso é uma convenção de vendas Da Cell Móveis Pode passar Lá na Carolina Móveis Olha quanta gente Quase 400 pessoas Na palestra da Carolina Móveis Antes da pandemia Foi antes Isso aí foi um casamento Que eu realizei Do cabo Leonardo E da noiva dele Priscila Em Senador Firmino Foi uma cerimônia muito bonita Os guardas vieram Fizeram aquele arco Com espada Foi muito assim Muito bonita a cerimônia Viu? Foi feita Tá? Editora Vozes Tá aí pra nós Se você quiser comprar O nosso livro É www.livrariavozes.com.br Ok? Muito bom Nesse que vem Dia 11 Tem um casamento marcado Lá em Rodeiro Que eu vou fazer Já tá marcado Os nossos livros Os nossos produtos Estão na tela Muito bem Pra agora os prêmios Vamos lá Clínica São José Vai entregar pra você Não vai ser dessa vez Uma necessaire Vai ser dessa vez Uma bolsa Uma outra bolsinha Com produtos naturais Também pra você Passar na pele Ficar mais bonita Clínica São José Vai dar prêmio pra nós Esse mês No dia 27 de agosto Um abraço Meus amigos Meus irmãos Embraim, Dodora Netinho, Mariana Clínica São José Calçadão Embraim Jacó Próximo Marvalar Tá oferecendo pra você Um painel ópera Olha que bonito Você pode ganhar 27 de agosto Próximo Aivos Estofaz Tá oferecendo pra você Uma cabeceira de cama De casal Bronze, prata Ou Jade Olha que bonito Coisa linda Você pode ganhar Tigus Baby Tá oferecendo uma estante Olha que bonita Estante infantil Da Tigus Baby Linda, linda, linda Pra você Tá Você pode ganhar No dia 27 de agosto Próximo Restaurante Puro Alho Tá oferecendo pra você Um jantar Na rodízio de massa Ontem mesmo Ontem mesmo A Graça Godói Foi lá jantar No Puro Alho Não é Graça A Graça Godói Jantou com acompanhante Você vai ganhar Um rodízio de massa Com acompanhante Lá no No Puro Alho Viu? Tá ok? Legal Um abraço Pro meu amigo Ricardo Dono do Puro Alho Sacolão Catalão Um abraço Pro meu amigo Você pode ganhar E tá oferecendo também Já tá na tela lá Tá vendo um kit churrasco Aí ó lá Uma faca e um garfo Um kit churrasco Pra sortear também No dia 27 de agosto A Cell Móveis Um abraço pro Leonardo Outro Vitória Pet Um abraço Pro meu amigo Adriano Próximo Minha querida Elimar Jacó Salze Psiquiatra Um abraço pra Elimar A Elimar agora Começou a atender Presencial E também online Já era só online Por causa da crise Da situação da crise Não Por causa da pandemia E agora É opcional A pessoa pode escolher Presencial Ou não Dentro dos cuidados É claro Próximo Doutor Munir Jacó Filho Nosso psiquiatra Um abraço Doutor Munir Nosso parceiro Lá em Pouso Alegre Dentista Doutor Hernani Nós do programa Estamos oferecendo Uma limpeza dentária Pra você Gente Vale a pena Doutor Hernani Ele é Trabalha com implante Que é o meu dentista Favorito Doutor Hernani Está oferecendo Nós do programa Estamos oferecendo Através Doutor Hernani Uma limpeza dentária Pra você No dia 27 Próximo A Lucy Tavares Com aquela clínica dela Maravilhosa Hollywoodiana Pra falar a verdade Está oferecendo Um procedimento Pra você Pra você ganhar No dia 27 de agosto Próximo Castor 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 Colchões Castor Está oferecendo Um travesseiro Pra você Ser sorteado No dia 27 Um abraço O Newton Próximo O Éder O Éder Estúdio Está aqui O nosso amigo Éder Esse rapaz Tem o cabelo Todo empinado Pra cima Está aqui Meu parceiro Agora no programa Um abraço Éder O Estúdio Do Éder É sensacional Entre em contato Com ele Próximo A Eneida De Láser Nossa amiga Estou oferecendo 25 salgadinhos Fritos Beleza Eneida Um abraço O Olhos da Terra Continua oferecendo Dois Olhos da Terra No dia 27 de agosto Um abraço Pra Luísa Cataldo Próximo Quime da Ziza Continua oferecendo Uma bandeja De quime frito Ou assado Você pode ganhar Muito bem Um abraço Pra Sônia Jacó Império É agora Império Academia Um abraço Pra Gêniver Minha personal E o Fabrício Eu estou fazendo Personal lá na Império Estou adorando As minhas dores Nas costas Acabarão Gente Estou falando sério Eu comprei um colchão Na Castor E comecei a fazer Um trabalho Com acompanhamento Na Império Acabou a minha dor Nas costas Não estava aguentando Nem andar mais Recomendo Tanto um Quanto o outro Viu? Próximo aí Por favor Geraldo Magela Meu amigo Lá de Macapá Um abraço Pra você Geral Tudo de bom aí Nosso amigo Faz essas artes Pra nós Abração pra você E sua família Próximo Maria Eugênia A torta famosa Da Maria Eugênia Um quilo de chocolate Alpino Todo mundo quer Uma delícia Melhor torta de Ubar Você vai ganhar No dia 27 de agosto Próximo O doutor Munir Jacó Está oferecendo Um livro dele Altaneira Espetáculo de livro Próximo Lanchonete O Cessé De Filipe Está oferecendo 50 máscaras cirúrgicas Pra você usar Durante essa pandemia O Cessé De Filipe A broa Os cachorros comeram tudo Ficou um pedaço Comeram toda a minha broa Uma maravilha Né gente Vamos lá Pano A dona Maria Das Graças De Teixeira Está oferecendo Um corte Pra você costurar Uma roupa Pra você A seu gosto Tá bom Um abraço Pra dona Maria Um abraço O bancão Dos tecidos Está oferecendo Pra você Um conjunto Toalha Banho e rosto O meu amigo Bruno Um abraço Pra você Bruno Bancão Dos tecidos A Rafael Girardi O rei do terno No calçadão Deputado Pra gente Jacó Está oferecendo Uma camisa Polo Uma camisa Polo Masculina Olha só Que lá só tem roupa Pra homem Ok Um abraço Pra Magnolia Próximo Esporte legal Um abraço Pra Leandro E pra Sara Uma camisa Marca Esporte legal Pra você Feminino Masculino Se o homem Ganhar Escolhe a masculina Se mulher Ganhar Olha só Quanto prêmio legal Gente Do dia 27 de agosto Tem mais Não acabou não Qual é a próxima Tá lá Pijamas Bianca Está oferecendo Pra você Um baby doll Olha que nome Engraçado Você era dos anos Antigos Usava esse nome Usa ainda Baby doll Usa Usa baby doll Minha mãe que fala Baby doll Baby doll Você pode ganhar Um baby doll Do pijamas Bianca Acabou? Esses são os produtos Por enquanto Pode aparecer mais coisas Você vai ganhar No dia 27 de agosto Sensacional sorteio Como é que você faz? As pessoas perguntam Precisa comentar Aqui no programa Precisa compartilhar Também durante a semana E me marcar Se não me marcar Eu não fico sabendo Que vou ser compatível Como é que eu vou saber? Não é? E curtir também Ok pessoal? Muito bem Mais alguma coisa? Avisar a vocês Que na segunda-feira Então nós teremos Belmira Vieira Empresária de Belo Horizonte Com o tema Fiquei viúva E agora? Quarta-feira Encontros marcados por Deus Com o tema Dificuldade Caminho para a luz Desculpa Caminho para a paz Que é a mesma coisa Paz é luz Luz é paz E na sexta-feira Era uma vez Em Ubar Homenagem ao saudoso Valós Davi Da banda 22 de maio É isso aí Quem é a nossa musiquinha Eu sou feliz Vamos cantar Aular essa música Um pouquinho Gente Vamos lá Para a gente poder ficar Despedindo o programa Vou dar uns recados Aqui primeiro Tabajara Aê Lenise Eu sei que é você Que está aí Laura Gonzaga Neide Maciel Tereza Castro Fernanda Leila Pessoa Hernani Gonçalves Tá bom Hernani Como é que está em São Geraldo Virgínia Gomes Aê Virgínia Sinto muito Viu pela passagem Do Tãozinho Do seu irmão Falei até aqui No programa de quarta-feira Você perdeu seu pai Perdeu seu irmão Num tempo muito curto Muito curto Muito curto Deus mesmo Para dar força Para a gente Viu Regina Que Deus te dê força Tá filha A Elma Jacó Minha querida prima Regina Silva Viviane Martins Neila Besta Ei Boa noite Neila Tudo bem Cláudia Fernandes Ótimos prêmios Gostou Elma Eu quero Estão botando aqui Eu quero Tema ótimo Carminha Gonzaga Grande nome Valós Davi Não é que vocês vão ter uma surpresa Vai aparecer desfile da escola de samba Vocês vão ver que show que vai ser o programa do Valós Davi Muito material bonito Muito material legal Bota a música aí pra nós Muito feliz Muito feliz De bem com a vida Pode crer eu sou feliz É ver os meus filhos brincando Ajudar o amigo quando precisar É ver minha família unida É deixar a vida me levar É agradecer Jesus Cristo A vida, o pão, o leite, o café É ser livre, ter paz e saúde E nunca perder a fé Eu sou feliz Eu sou feliz É isso aí meus amigos Final de mais um programa de Bem com a Vida Bom final de semana Que Deus te abençoe Até segunda-feira Tudo de bom Até o dia Que Deus te abençoe E nunca perder a fé Eu sou feliz Eu sou feliz Até o dia Que Deus te abençoe Eu sou feliz